Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor, tem uma palavra da parte do Senhor para mim e a tua vida nesta hora. Palavra da parte do Senhor que se encontra em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Crama a mim, respondentei e anunciatei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, palavra da parte do Senhor para mim e para você nesta hora. Ora, palavra por a qual o Senhor tem falado, palavra nesses últimos tempos que nós estamos mais precisando, que é justamente cramar. Cramor, é através do cramor que Deus dá vitória ao seu povo, ou seja, nós temos de estar em oração, em constante oração, porque é através da oração que Deus fala conosco, através da oração que Deus faz algo tremendo na nossa vida. Então, não desanime, não somente vá orar, ore, ore e ore, porque a palavra do Senhor está dizendo que se nós orarmos, crama a mim, respondentei e anunciatei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Veja como é que é, veja como é que é, crama a mim e o Senhor não está dizendo que você vai ficar sem resposta, Ele está dizendo e eu te respondentei, ou seja, eu e você crama, Deus está dizendo que vai responder, Deus vai responder, Deus vai responder, o segredo de tudo é só cramar, eu cramo, você crama e Deus responde. E a não ser que tem coisas grandes e firmes que ainda não sabes, Deus dizendo, olha, você vai cramar. Deus estava fazendo um convite ao povo, dizer assim, crama a mim, peça a mim, Ah, peça a mim, que eu vou te responder, é você cramando e Deus respondendo. Então, crama a mim e eu respondentei, Ele não está dizendo que você vai ficar sem resposta, Ele não está falando que eu vou ficar sem resposta, nem você, com certeza vai vir resposta de Deus, para mim e para a tua vida, Deus vai responder, crama a mim e respondentei. Deus está dizendo que vai ter resposta, não é? Então, que a resposta da parte de Deus, Ele está nos convidando a cramar, cramando. Vamos cramar a Ele, vamos pedir a Ele e Ele vai responder. Ah, mas até agora não teve resposta, mas continua cramando, continua pedindo, continua pedindo. Ele estava fazendo o convite, Deus estava fazendo o convite, crama a mim e respondentei. E a não ser que tem coisas grandes e firmes que ainda não sabes, o segredo de tudo, para ver coisas grandes e firmes, ou seja, para ver a nossa vitória, na nossa frente, firmada, na nossa frente, nós temos de continuar cramando. E Deus, Ele fez esse convite para mim e para você, crama a mim, crama a mim e respondentei. E nós, aliás, nós temos coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Vamos continuar cramando, vamos continuar cramando pelo nosso país, né, com essa nação. Vamos continuar cramando pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelos nossos familiares, cramando, né, para que Deus haja e leve essa pandemia a vir para longe. Vamos continuar cramando. Vamos continuar pedindo a Deus, ó Senhor, tua palavra está falando, que eu devo cramar, porque tu fizesse assim. Tu me fizesse um convite para que eu cramasse a ti. Então, nessa hora, vamos cramar? Vamos cramar pela nossa família? Vamos cramar por essa nação? Santo e eterno Deus, grandioso, maravilhoso e único. Nessa hora, Pai amado, Pai querido, Aleluia, eu te peço, Senhor. Te peço pela minha pessoa, pela minha família, Senhor. Que tu venha, meu Pai amado, fazer o que te apraz, o que tu queres na nossa vida. Também, meu Pai amado, nessa hora, eu te peço, Senhor, por cada pessoa, meu Pai amado, que está, meu Pai amado, assistindo esse vídeo, ó Pai. Que tu venha, meu Pai amado, entrar na casa dele, na casa dela, ó Pai. Que tu venha responder, meu Pai amado, porque a tua palavra diz que nós deveríamos cramar e tu iria responder, porque respondentei. Ou seja, era nós cramando e tu respondendo. Então, eu creio, Senhor, que tu, nesta hora, meu Pai amado, Aleluia, tu estás respondendo a nossa oração, meu Pai. E eu creio, Senhor, que tu estás, meu Pai amado, na casa dessa pessoa, meu Pai. Que tu estás, meu Pai amado, sim, meu Pai, entrando com resposta, meu Pai. Eu creio, Senhor, que tu estás dando a vitória a essa tua serva, a essa tua serva. Aleluia, que tem cramado de dia e de noite, ó Pai. Pedindo, meu Pai amado, algo da tua parte. Pedindo pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa, por alguém, aleluia, algum parente da família, como também pedindo pela porta de emprego, pedindo pela uma cura. Meu Pai amado, quantas e quantas pessoas tem cramado. E essa pessoa que está também assistindo, meu Pai amado, esse vídeo, ele tem cramado a ti, ó Pai. E aleluia, eu creio, meu Pai amado, que quem crama a ti não vai ficar sem resposta, porque a tua palavra está dizendo que tu vai dar resposta, meu Pai, e tu vai responder, Senhor. Então, responde o nosso cramô nessa hora. Meu Pai amado, responde o cramô dessa mãe que está pedindo pelo seu filho que está no mundo das drogas. Meu Pai amado, aleluia, atende o pedido, ó Pai amado, deste Pai. Aleluia, que também está pedindo pelos seus filhos, ó Pai. Aleluia, ou seja, meu Pai amado, pela família, meu Pai amado, em nome de Jesus, porque nesta hora nós te cramamos, ó Pai, por todos aqueles que estão no mundo das drogas, meu Pai amado, que tu venha libertar. Por todos que estão nas prisões também, que tu venha libertar. Por todos, meu Pai amado, aleluia, todos, aleluia, toda a família que está sendo destruída agora, cramamos também, meu Pai amado, por todos aqueles que têm perdido os seus, aleluia, perdido os seus, ente querido, que tu, através do teu Espírito Santo, tu venha consolar eles. Nós, nesta hora, te cramamos, ó Pai, por a nossa cidade, meu Pai. Eu estou aqui em Gravatá, Pernambuco, ó Pai. E eu cramo pela cidade de Gravatá, meu Pai amado. Eu cramo, meu Pai amado, por o nosso estado de Pernambuco. Eu cramo pelo Brasil. Eu cramo, meu Pai amado, agora, por todos os países do mundo. Eu cramo por todos os meus irmãos em Cristo, pela minha família em carne. Eu, aleluia, eu cramo, meu Pai amado, até, meu Pai amado, por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, porque nós entregamos todos nas tuas mãos. Então, em nome de Jesus, eu cramo, meu Pai amado, aleluia, por aquele casal, meu Pai amado, ou seja, aquele casamento que está sendo destruído. Eu cramo, meu Pai amado, pelas crianças. Aleluia, meu Pai amado, eu cramo, Senhor, pelos adolescentes. Meu Pai amado, pelos jovens. Eu cramo, Senhor, pelos anciãos de dia. Eu cramo, meu Pai amado, por todos aqueles que estão nos hospitais. Aleluia, os que estão nas UTIs. Eu cramo, meu Pai amado, nessa hora, meu Pai amado, sim. Visita eles, meu Pai. Levanta eles das UTIs, meu Pai amado, nos hospitais. Oh, Pai, porque eu creio, Senhor, que Tu pode curar. Meu Pai amado, eu cramo, Senhor, para que Tu venha, meu Pai, afastar, meu Pai amado. Esse vírus, meu Pai amado, que tem, meu Pai assolado, nações. Esse vírus que tem matado, Senhor, muitas pessoas. Eu cramo, meu Pai amado, agora, Senhor. Por todos aqueles que estão nas prisões, nos monicôndios, nos asílios. Todos que estão nas prostituições. Todos aqueles que estão no mundo das drogas. Mais uma vez, eu Te peço. Meu Pai amado, nessa hora, eu levanto um cramô. Meu Pai amado, aleluia. Te pedindo, oh Pai, que Tu venha, meu Pai amado, fazer, meu Pai. O que te apraz, a Tua vontade sobre o Teu povo, meu Pai. Porque eu entrego, meu Pai amado, tudo nas Tuas mãos, agora. Eu cramo, meu Pai. Eu cramo, porque a Tua palavra está dizendo que nós deveríamos cramar. Então, eu cramo agora. E eu creio, meu Pai amado, que a resposta vai vir. Porque a Tua palavra está falando, oh Pai. Crama a mim, responde-te-ei. Então, meu Pai amado, entra com resposta. Responde, meu Pai amado. Porque nós precisamos de resposta da Tua parte. Responde, meu Pai amado. Responde, meu Pai. Anuncia, meu Pai amado, coisas grandes e firmes, Senhor. Que nós não sabemos ainda. Responde, meu Pai. A oração, meu Pai amado, aleluia. Responde a oração de quem, meu Pai, está orando agora. Aleluia. Responde, meu Pai, a oração de quem está pedindo agora. Eu creio, meu Pai amado, que Tu tens resposta. Então, meu Pai amado, responde. Responde, Senhor. Eu creio, porque foi a Tua palavra. Aleluia. Que nos falou, meu Pai amado, nesta hora. Dizendo, crama a mim. E responde-te-ei. Ia ser coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, nós te cramamos. E aguardamos, esperamos a resposta da Tua parte. Porque nós cremos que vai vir a resposta. Eu creio que Tu não vai anunciar, meu Pai amado. Coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Eu creio que vai vir a resposta da Tua parte, meu Pai. Em nome de Jesus, oh Pai. Receba a nossa oração. E você que está, aleluia, escutando, aleluia, assistindo, meu Pai. Aleluia, assistindo. Sim, esse vídeo. Em nome de Jesus. Teu crama foi escutado. Assim como diz lá no capítulo, aleluia, 38, versículo 4 e 5 de Isaías. Que diz, a palavra do Senhor diz assim. Aleluia, Isaías voltando a Ezequias. E dizendo, Ezequias, Deus viu as Tuas lágrimas e ouviu o Teu cramor. Aleluia. Aleluia. Ele ouviu o Teu cramor. Ele ouviu. E se ele ouviu, ele tem a resposta para a Tia, Ezequias. Aleluia. Quando voltar 10 graus, aleluia, no relógio de Acais, 15 anos de vida será acrescentado. Aleluia. Deus tinha determinado a morte em Ezequias. Mas quando Ele cramor, o quadro foi revertido. Então, aleluia, então Deus está revertendo o quadro na vida de alguém. Porque alguém cramor. Aleluia. Deus, você cramor. Deus está revertendo o quadro. Deus está mudando a história. Deus está virando um cativeiro. Porque você cramor. Você cramor pelo seu filho. Deus vai libertar ele do mundo das drogas. Você cramor pelo seu esposo. Deus vai libertar ele da Dalila. Você cramor pela sua esposa. Deus também vai libertar ela. Deus, aleluia. Deus vai, aleluia. Aleluia. Fazer algo de acordo com o Teu cramor. Você cramor. Deus escutou. Você cramor. Deus escutou. Você cramor. Deus escutou. Guarda esta palavra. agora no teu coração você cramou Deus escutou você cramou Deus escutou você cramou, Deus escutou em nome de Jesus guarda esta palavra no teu coração Deus escutou o teu cramou amém e amém